Vamos lá, assim, ó. Que saudade, amor, estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou e aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Palmas pro meu parceiro Fernando Que saudade, amor, volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid No quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão No quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid No quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão No quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão No quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão No distância com eles, meu coração, tá doendo aqui na solidão No quero mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Tchau! Valeu!